D20, a picape raiz O dono gosta de churrasco com chimarrão E o hobby dele é pescaria e troca de tiro Aguenta até uma tonelada e meia de concreto Mentira! Aí ó, 2.500 quilos de ração em cima da D20 Vê se tá socado, ó o pneu Não vou aguentar mais, tira! O sonho de todo mundo Considerada por muitos a melhor picape já fabricada Qual o seu sonho? É uma D20 Pra pôr as novinhas dentro Controle de tração no braço Não tem PPF, mas se bater nem arranha E tem que trocar o pivô a cada duas luas cheias Senão a roda cai Catinga de cu e vazamento de Perkins é difícil de tirar Não quebra, feito pra lida Assim, que... Perkins